Bom, hoje eu entro falando de ecologia, ok? Para a ecologia nós precisamos de alguns conceitos e esses conceitos são trabalhados de acordo com algumas necessidades que foram tendo ao longo da história e que essas necessidades foram se adaptando e a gente foi arrumando nomes, a gente foi encaixando nomes na biologia para que essas necessidades pudessem ser especificadas de maneira adequada. Então, olha lá, eu começo com as minhas ordens de organização na ecologia, primeiro falando de espécie. Então, espécie é um conjunto de indivíduos muito semelhantes capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Então, quando você parar para pensar, essa espécie vai dar certo? Você tem que pensar o seguinte, se eu cruzar macho e fêmea, ou se eu cruzar todo o material genético, vai dar filhos férteis? Ou seja, a próxima geração também vai poder cruzar e dar uma geração fértil? Se sim, eu posso dizer que esses indivíduos são da mesma espécie. Então, por exemplo, às vezes você vê algumas aberrações, né? Coelho com gato, cruzou, nasce um bicho, se nascer, se nascer, nasce alguma coisa totalmente defeituosa, deformada, com cara de gato e corpo de coelho. Por quê? Porque as espécies não eram as mesmas, elas se cruzaram e, lógico, que não tem como dar descendentes férteis. Por isso que tem que ser gato com gato, coelho com coelho. Tudo bem? População. É um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam determinadas áreas geográficas. Sabe o que eu gosto de falar aqui? É você no shopping. Então, assim, pense em você no shopping, quando você olha a praça de alimentação, assim, que não pode ir nenhum outro tipo de espécie, que você olha aquele monte de gente. É uma população. É um conjunto de organismos, todos da mesma espécie, que estão reunidos no mesmo, na determinada área geográfica. Ali está demonstrando o que é uma população. Comunidade já é diferente. É as formas diferentes de população que ocupam uma determinada área. Então, assim, integram entre si, elas se conversam entre si. Então, vamos pensar você no zoológico. É uma espécie, a sua família é da mesma espécie que você e está passeando num domingo de sol pelo zoológico. Os zoológicos estão em alguns lugares, às vezes, muito bons para os animais, tá? Então, existe toda uma campanha em Não Leve as Crianças para o Zoológico. Mas existem muitos zoológicos que são verdadeiros santuários mesmo para os animais, que cuidam muito bem. Então, assim, se você olhar para um zoológico e analisar que ele faz uma boa ação, visite e contribua financeiramente com esse local, porque ele está preservando algumas espécies. Diferente de outros, que aí a gente já não pode ser tão, assim, amigável, né? Porque acaba não sendo tão bom com os animais assim. Mas vamos lá. Conseguiu entender a diferença de população com comunidade? População, então, é você lá na área de alimentação do shopping. Comunidade é você num zoológico bacana, que é santuário de animais. Tranquilo? Eu tenho populações diferentes dentro de um mesmo local, fazendo comunidade. Ecossistema. Ecossistema é a relação entre fatores bióticos e abióticos. Pessoal, toda vez que você ouvir a palavra A, que tenha a letra A antes da palavra, por exemplo, abiótico, esse A é um A de negação. Biótico é tudo que tem vida. Consequentemente, se eu tenho um A na frente, abiótico é o que não tem vida, mas que faz parte do ecossistema, ou seja, que é importante para a vida. Vamos pensar a água. A água, ela não tem vida, mas se eu não tiver a água, os seres que têm vida não conseguem sobreviver. Então, o abiótico, na grande maioria da sua interação, ele é fundamental para a vida do biótico. Biótico são todos aqueles seres vivos que têm vida em si. Os abióticos, eles só fazem parte, eles integram o ambiente, mas eles favorecem a vida dos bióticos. Biomas. Biomas são grandes paisagens terrestres que têm características e localização geográfica dependendo do clima. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de localização geográfica e nesse tipo de localização geográfica eu tenho um clima. Vou para a praia. Sei que, lógico, no verão, sei que vai estar calor, mas pode chover. Vou para o Nordeste. A probabilidade de eu passar frio no Nordeste é muito pequena. Vou para áreas serranas, tipo Campos do Jordão, serra, montanha, lugares mais frios. Então, isso são biomas. E aí, os biomas, eles são do globo terrestre, tá, pessoal? Então, você vai ter savana, você vai ter tundra, você vai ter N biomas, que a geografia também trata muito bem desses biomas. E que eles estão sempre relacionados ao marcador geográfico e ao clima. Sempre conversando um com o outro. Um complementa o outro, ok? Biosfera. Biosfera, então, é o conjunto, né? Tudo junto aí dentro do ecossistema da Terra. Então, você pega todas essas organizações que nós falamos e coloca tudo dentro desse caldeirão aí que a gente faz a biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas. Habitat e nicho ecológico. Eu tenho certeza que você, quando você era desse tamaninho, a professora de ciências falou assim para você. Olha, o habitat é onde as espécies vivem. E o nicho ecológico é onde elas trabalham. É como se fosse o emprego delas. A professora de ciências da sexta série não estava errada. É isso mesmo. Só que, ao invés da gente falar que é onde elas vivem, onde elas trabalham, ela faz uma atividade. E essa atividade, pessoal, muitas vezes, ela vem tratar de equilíbrio ecológico. Então, o nicho ecológico, ele entra fazendo um papel de controle biológico quando uma espécie está mais endêmica. Que endêmica, Érica? Endêmica é tudo juntinho, é ali. Hoje nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia. Endemia. Então, quando é endemia, é dentro. É aqui no estado de São Paulo, vamos supor. Surto de uma doença endêmica. Surto de uma doença na cidade de Indaiatuba ou no estado de São Paulo. Surto de uma doença pandêmica. Todo o local aonde se tem vida. Então, assim, em todo o globo terrestre ou em grande parte do globo terrestre, nós estamos com essa pandemia. Essas terminações de biologia, essas definições de biologia, elas são extremamente importantes na hora de um vestibular. Por quê? Muitas vezes na biologia você tem um texto e ecologia acontece muito disso. Porque a ecologia, ela te traz dados para te perguntar alguma coisa. Então, a ecologia, ela vai te trazer aí uma informação, um texto, um artigo científico, uma reportagem e aí ela vai te fazer uma pergunta. Se nesse texto, se nessa reportagem você não tiver essas palavras muito claras da biologia, você pode ter um problema na hora da sua prova. Então, o que é interessante para você estudar biologia aí do outro lado? Pega seu livro, pega seu caderno, pega essa aula. Todas as palavras que você ouviu, que você sabe, anota. As que você não sabe, você põe um pontinho de interrogação, grifa. E aí você vai lá procurar o que é essa palavra. Para que você tenha um enriquecimento de vocabulário na biologia. Tá? Então, vocês vão escutar aí ao longo dessas aulas, vocês vão escutar palavras muito diferentes do cotidiano de vocês. Então, é bem interessante que você faça aí um índice dessas palavras. Para que na hora que você for resolver um exercício, até mesmo na hora da prova, você não fique perdido com essas palavras. Ok? Bom, voltando aqui, pessoal. Habitate, então, é onde eu tenho essas espécies interagindo entre si. Não é só onde elas moram, mas elas têm interação. Elas conseguem dividir o mesmo espaço. Elas conseguem dividir o mesmo alimento. Beleza? Agora, o nicho ecológico é a atividade que eles vão fazer. Não só o trabalho, mas toda atividade, toda função que essa espécie vai ter no habitat, ela vai ser representada pelo nicho. Certo? Muito bem. Fatores bióticos e fatores abióticos. Eu já falei, né? Já expliquei para vocês ali nos outros conceitos que nós falamos. E os ecótones são todas as áreas de transição entre dois ambientes. Então, por exemplo, quando você passa de um estado mais quente para um estado mais frio, né? Então, vamos falar assim, você vem vindo de uma viagem do Nordeste para o estado de São Paulo. Então, você tem uma diferença de ambientes climáticos, de vegetação, de fauna, de flora. Este ambiente de transição eu chamo de ecótono. Então, tudo que tem transição, seja de ecossistema, é um ecótono. Beleza? Feito toda essa apresentação de conceitos da biologia, eu gostaria de falar com vocês sobre essa parte da ecologia que eu amo. Relações ecológicas, pessoal. Vamos entender quem se dá bem com quem, quem não se dá bem com quem, quem faz função com quem e quem não faz função com ninguém. Tem uma galera aí que não se dá com ninguém e tem uma galera que se dá com todo mundo, ok? Relações ecológicas. Então, vamos entender aí essa galera que se dá com quem, quem faz com quem, um povo que briga, outro povo que não briga, outro povo que se separa morre, se junta dá certo. Vamos entender toda essa parte aí muito legal e muito cobrada nos vestibulares. A ecologia é o primeiro assunto mais cobrado no Enem e nos vestibulares. E dentro da ecologia, as relações ecológicas, ela também está ali, ó, no topo dos mais pedidos, tá? Então, presta bastante atenção para você não perder nada, nenhum tópico dessa aula que é bem importante. Bom, importância e os conceitos para você começar a entender as relações ecológicas. Bom, eu tenho duas palavras aqui que elas são muito parecidas e que você tem que entender. Relações intra-específicas. Eu estou falando de relações da mesma espécie. Você e o seu namorado ou sua namorada. É aquela relação que pode dar certo ou não. Ou não. Mas é da mesma espécie, ok? Inter-específica. É você e seu gato. Que muitas vezes... O gato de verdade, tá? O miau de casa. Muitas vezes dá certo, mas às vezes você tem umas arranhadas aí e não dá certo. Então, qual é a diferença, Erika? Quando eu falo intra, eu estou falando da mesma espécie. Inter-espécies diferentes. Que fazem o quê? Que convivem. Tá? Ou no mesmo ambiente, ou no mesmo habitat, ou no mesmo ecossistema. Então, novamente, intra-específica são indivíduos que compartilham, mas sendo indivíduos da mesma espécie. Inter-específica são indivíduos que também convivem, muitas vezes não se dando muito bem, ou se dando muito bem, mas de espécies diferentes. Beleza? Essa é a primeira classificação, o primeiro conceito que você precisa saber dentro das relações ecológicas. Agora, vamos saber quem é que se dá bem e quem é que não se dá bem. Então, as relações harmônicas, elas vão trazer benefícios, tá? Elas vão dar certo entre as espécies. Ou não. As desarmônicas é aquela que, gente, você pode fazer o que for, que não vai, tá? Elas brigam, chegam até a se matar. Vocês vão ver só que vai ter caso aí que disputa território, disputa comida, disputa fêmea. É uma loucura e acaba, sim, causando a morte da outra espécie. Vamos lá, então? Vamos começar? Beleza! Relações ecológicas é uma interação entre os seres vivos. Ou seja, dá uma olhadinha aqui nessa figura que o meu querido amigo Rafael trouxe pra gente. Parece que está tudo em paz. Parece que está todo mundo numa boa. Mas vocês vão entender que nem sempre é o que se pinta aqui, viu, pessoal? Às vezes, isso daqui pode virar um samba-lelê e isso daí dá uma confusão. Bom, ocorre dentro dos nichos ecológicos, né, algumas posições, indivíduos da mesma espécie intraspecífica, intraspecíficas que eu já falei, e elas podem ser harmônicas e desarmônicas que trazem benefícios e prejuízos se for harmônicas, prejuízos se for desarmônicas, como a gente já falou. Bom, começamos, então, a mostrar pra você quem é quem nesse jogo de relações ecológicas. Bom, primeiro eu estou falando o quê? Das relações que dão certos entre as mesmas espécies. Érica, mas eu não estou achando isso escrito aí. Presta atenção. Relações harmônicas, que dão certo, intraespecíficas entre as mesmas espécies. Tudo bem? Muitas vezes você não vai ver escrito bonitinho, como você imagina encontrar. Mas você vai encontrar relações harmônicas intraespecíficas. Automaticamente, você vai lembrar na aula da Tia Érica, vai falar relações que dão certo entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica. Eu quero começar falando com você sobre colônias. Colônias, associações de indivíduos que são muito parecidos anatomicamente, beleza? O formato deles é muito parecido. A divisão de trabalho é em graus. Então, assim, quanto mais evoluído, eu tenho uma função maior. Bom, eu tenho aí dois tipos, as isomorfas e as heteromorfas, que é onde eu tenho, deixa eu sair aqui para você dar uma olhadinha melhor, morfologias parecidas e com funções semelhantes, e indivíduos com diferenças fisiológicas e morfológicas. Então, quando eu tenho a morfologia igual, a função dele no ambiente é muito parecida. Então, quando você pega os corais, os corais, eles têm muita função. Ai, Érica, mas coral é tudo igual. É isso mesmo. Os corais, eles são, a grande maioria, todos muito parecidos, e a função dele também é muito parecida. É muito difícil você achar um coral fora de formato fazendo a função dele. Mas qual é a função de um coral? O coral, ele tem, além de ele ser um indicador de poluição, ou seja, quanto mais poluição, menos coral, ele abriga espécies de peixe, ele é um berçário, ele acaba sendo berçário porque os filhotes conseguem se esconder. Você assistiu Procurando Nemo, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Então, assim, se eu tenho os mesmos formatos isomorfas, eu tenho as mesmas funções. Se o indivíduo tem as funções diferentes, é porque a anatomia dele fisiológica é diferente. Beleza? Reações anônicas intraespecíficas. Mas eu falei de colônia, agora eu vou falar de quem? Da sociedade. Sempre a gente vai ter essa dificuldade. Érica, abelha é colônia, abelha é sociedade. Bom, como que eu vou saber essa diferença? Sociedade, organismos de mesma espécie, que causam uma cooperação, ou seja, eles se ajudam, eles fazem comunicação e fazem a divisão no seu trabalho. Se você não sabe, se você analisar um formigueiro, dentro do formigueiro, as formiguinhas, cada uma tem uma função. Desde buscar o alimento fora do formigueiro, fora da casinha delas, até sustentar os filhotes. Então, assim, se você olhar dentro de um formigueiro, você vai ver que eles têm um sistema de entrada de ar frio, aonde o ar quente sai para ter uma ventilação. Então, é super bem estruturado as nossas engenheiras aí da natureza. E elas trabalham fazendo essa divisão de trabalho e uma comunicação muito grande entre elas. Bom, se eu tiver que saber a diferença, Érica, na prova, entre colônia e sociedade, como que eu faço, Érica? Colônia, organismos ligados fisicamente, ou seja, o que eu tenho para depender do outro? No caso, as abelhas. As abelhas, elas produzem o próprio alimento ali dentro da colônia, né? O mel, a geleia real, para quê? Para alimentar a rainha, que é a mandachuva aí dentro da colmeia. Já a sociedade, elas são organismos livres. Ela pode sair lá fora, ela pode buscar alimento, ela pode se alimentar lá fora. Ela não está ligada junto com a sua tropinha ali, junto com os indivíduos. Ela faz uma cooperação, ela tem uma comunicação, ela tem divisão de trabalho, mas tudo que é colônia, elas estão ligadas fisicamente. Tudo que é sociedade, ela tem vida livre. Ela pode sair, não dependendo da coleguinha, para sobreviver. Ok? Relações harmônicas interespecíficas. Ai, Erika. Ali você falou? Entrar. E agora você está falando? Inter. Relações que dão certo entre espécies diferentes. Por enquanto, está todo mundo bem. Você já percebeu, né? Está todo mundo legal, ninguém está brigando com ninguém. Daqui a pouco isso vai mudar. Comensalismo. Associação em busca de alimento. Então, é uma busca para sustentar o filhote, a fêmea, os mais velhos. Por exemplo, quando você tem ali uma tropa ali de animais, onde eu tenho um indivíduo mais velho, os mais jovens é que vão buscar esse alimento. Então, até agora, a gente está falando que está tudo bem. Então, essa associação de busca de alimento é buscar alimento fora da onde se vive. Uma espécie se beneficia e a outra não, mas não causa prejuízo. Ou seja, eu vou precisar de você, mas você não vai sair prejudicado com isso. Um exemplo é os abutres com outra espécie, nesse caso uma espécie já morta, e as rémoras e os tubarões. Que é um dos clássicos para o comensalismo e você entender. É aqui, ó. Dá uma olhada lá, o tubarão e as rémoras. O que acontece aqui, Érica? Aqui é, o tubarão come e tudo que sobra de restinho de alimento, as rémoras ficam em volta e ficam se beneficiando. O tubarão está recebendo alguma coisa por isso? Não. Mas as rémoras não estão se alimentando. Mas está causando algum prejuízo para o tubarão? Não. São espécies diferentes? Sim, são espécies. Mas está tudo dentro da água, é tudo peixe. Mas um é peixe ósseo e o outro é peixe cartilaginoso. Cuidado. Muito cuidado. Ok? Então aí, qual é essa associação que eu tenho? Eu tenho o benefício das rémoras e não prejuízo, não causa mal nenhum para o tubarão. Tranquilo? Harmônicas, interespecíficas. Eu tenho mais alguém aí, ó, que são de espécies diferentes, mas que dão bem. Inclinismo. Inclinismo são espécies que vivem dentro de outra. E não há nenhum prejuízo para o hospedeiro. Sabe aquela árvore que tem lá na casa da vovó? E ela tem no tronco da árvore um monte de flor que ela fala, Ai, minhas orquídeas, minhas orquídeas, minhas orquídeas. Então, a árvore e as orquídeas, que são aquelas flores muito bonitas, né? Para mim, são as flores mais bonitas que nós temos na natureza. Elas são inquilinas da árvore. Então, pensa assim, ó, quando você aluga uma casa, você pode destruir a casa? Não, a casa não é sua, você está sendo inquilino dessa árvore. É isso que acontece. Então, assim, as orquídeas e as bromélias, elas não causam mal nenhum para a árvore. Elas só ficam ali como sustentação. Então, assim, cai uma flor, morre um bichinho, vai fazendo a decomposição e as raízes da orquídea vai tirando os nutrientes para ela. Então, isso é um benefício para a orquídea, que não causa mal nenhum para a árvore, né? Não causa nenhum problema para a árvore. Então, isso é o inquilinismo, tá? Ah, então, a orquídea, a bromélia, o pepino do mar e o peixe-agulha, eles são inquilinos e não causam nenhum tipo de dano para quem te hospeda. Então, são interespecíficas harmônicas. Mas, Érica, você está falando o seguinte, você está falando de árvore e planta. Mas não é tudo a mesma coisa? Não. Porque se você olhar, as subespécies delas são diferentes. Todas elas são do reino plantai. No caso da árvore e da orquídea, elas estão dentro do reino plantai. Mas, quando você olha as divisões ecológicas delas, elas vão ter diferença. Por isso que elas vão ser interespecíficas. As espécies delas são diferentes. Ok? Epífita, nome dado às plantas que vivem sobre as outras, no caso aí da orquídea que vive. Além dela ser inquilinista, ao invés dela ser somente uma polgada em cima da árvore, eu posso falar que ela tem uma relação ecológica de inquilinismo e também é uma planta epífita, aonde ela vive sobre a outra sem nenhum dano. Ok? Dá uma olhadinha aí, aonde a gente tem relações harmônicas, interespecíficas. De novo, né pessoal? De novo, eu estou falando de relações que dão certo entre espécies diferentes. Essa imagem aqui, ó, opa, essa imagem aqui, ela também é muito conhecida. Muito. É o passarinho que fica dentro da boca do jacaré, que é o pássaro palito, porque ele fica fazendo toda a higiene bucal dentro do jacaré. E aí eu posso classificar essa imagem, ou então aqui, ó, os passarinhos em cima do búfalo, tirando o carrapato, ou então da capivara. Ele se alimenta do parasita que tem neles, né? Porque o... Aqui eu tenho duas relações ecológicas, se vocês quiserem saber. Eu tenho o carrapato no búfalo, que faz o parasitismo, que é uma relação ecológica, interespecífica, desarmônica, porque causa prejuízo, e uma relação harmônica e interespecífica, porque são espécies diferentes, do passarinho comendo o carrapato no boi, ou no búfalo, tanto faz, que acontece no boi também. E se você olhar o pasto, os bois ficam bem quietinhos, assim, ó, só esperando os passarinhos comerem. Porque pro boi isso é vantagem, né? Porque ele fica bem tranquilo que os parasitas vão embora. Então é benefício pras duas espécies, tanto pra quem se alimenta, tanto pra quem se livra, né, do carrapato. Aqui eu tenho o benefício pro passarinho palito, né? Pro pássaro palito que tá se alimentando. E pro jacaré, que fica sem nenhum obstáculo dentro da boca e sem sujeira, sem nada. Então dá certo pras duas espécies. Então eu tenho uma relação harmônica, interespecífica, chamada de protocooperação. Onde as duas espécies se beneficiam. Tenho também essa relação harmônica, chamada interespecífica. E aqui eu quero que você preste mais atenção pelo seguinte. Essa relação harmônica, interespecífica, você vai ver, ela é chamada de mutualismo obrigatório. E aqui eu tenho um mutualismo facultativo. Ou seja, esse aqui, se separar as duas espécies, as duas morrem. Tudo bem? As duas morrem. Então, essa daqui, se eu separar, elas não vão morrer. Mas elas vão despotencializar a ação delas dentro do ambiente. Então, no obrigatório, eu trouxe pra vocês o líquen. O líquen, ele é a associação de algas e fungos, né? A união de algas e fungos. E ela dá essas, tipo uma folhagem, tipo um papel no tronco da árvore. Que além de ser um indicador de poluente, ela é uma espécie que acaba sobrevivendo na união de espécies diferentes. Por isso que elas são interespecíficas, né? Então, aí a relação não é com a árvore, sim entre algas e fungos. Beleza? Se separar, a alga morre e o fungo morre. Por isso que eu falo que o mutualismo é obrigatório, porque se eu separar, elas vão morrer. Agora, existe um mutualismo facultativo que também são espécies diferentes. Mas, se separar, elas não vão morrer. Elas vão perder a função. Elas vão despotencializar. Não é que elas vão perder a função. Elas vão despotencializar. A ação delas não vai ser tão importante. Que é o que acontece com a fixação de nitrogênio nas raízes, lá nos ciclos biogeoquímicos. Entre as micorrisas e as raízes das plantas, tá? Que é as bactérias fixadoras, as nitrificantes. Lá, quando a gente for ver os ciclos biogeoquímicos. Então, eu separo elas. Elas vão sobreviver no organismo. Mas, não tão bem quanto se elas estivessem juntinhas. Lá, quando a gente for ver os ciclos biogeoquímicos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.